Bom dia para todos, apesar de quaisquer preocupações ou ansiedades que possam estar sentindo, é um dia muito bom. Rapidamente, a humanidade está despertando, o evento principal está muito próximo, e claro, existe apenas o agora. Sim, eu, e muitos outros, já dissemos isso repetidamente para ajudá-los a se conscientizarem da irrealidade do tempo. De fato, sua ciência mais recente chegou à conclusão de que o tempo é flexível e variável, mutável, e portanto, irreal, embora aparentemente continue a fluir do passado, passando pelo presente, indo para o futuro. E na medida em que possam estar cientes de que existe apenas o agora, estão nele, portanto, sempre, podem se lembrar do passado e sonhar ou temerem o futuro. Quando se permitem aceitar isso, os medos e ansiedades pelo futuro, a raiva e o ressentimento pelo passado, se tornam menos intensos. A história, sonho, ou jogo da vida na forma, se desenrolará conforme pretendam coletivamente, então se envolvam de forma positiva, amorosa e compassiva com seus corações, mentes e pensamentos, e tragam para o sonho um mundo que se alinhe com esses pensamentos tão poderosos, criando agora na forma, uma vida mundial, que honre e respeite a todos. É claro, o que está fazendo, mas principalmente sua consciência não se envolve com isso, porque está quase constantemente sendo distraída pelo drama, que está sendo oferecido pela família, amigos, colegas de trabalho, e toda a mídia, que está constantemente buscando sua atenção, e lhe oferecendo a deles. Como os seres separados, se sentem solitários, sozinhos, até mesmo abandonados, muitos sofreram traumas, que confirmam esses sentimentos, e que os leva a buscar nos outros, o reconhecimento, e a apreciação em que foram culturalmente treinados para não oferecer a si mesmos. Então, mais uma vez, gostaria de lembrá-los que todos são filhos amados, e absolutamente perfeitamente criados de Mãe, Pai, Deus, que os ama e honra em todos os momentos de suas existências eternas. O mínimo que podem fazer, portanto, é honrar a Mãe, Pai, Deus, aceitando e honrando a si mesmos, como os seres divinos que definitivamente são. Deixem de lado todo o sentimento de culpa, vergonha, indignidade, ou pecaminosidade, a que possam estar se apegando, acreditando que isso agrada a Deus, e demonstrem suas devoções a Ele. A vontade de Deus, é que conheçam diretamente, através de suas próprias experiências quando adentram, abrindo seus corações, e convidando a abraçá-los amorosamente, ou pelo menos conhecê-lo através de seus envolvimentos pessoais, com aqueles entes amorosos nos reinos não físicos, a quem recorrem em busca de conforto e apoio, quando estão com medo ou ansiosos. Só existe Deus. Deus é tudo o que existe. Portanto, cada um de vocês é parte, e um com Ele, a todo momento, e completamente sem interrupção. Se houvesse o mais breve momento de separação, não seriam. Não existiriam. Isso não pode acontecer, porque seria Deus se aniquilando, uma total e completa impossibilidade, porque Deus é. E porque Deus é, existindo eternamente, e se estendendo a toda a sua criação divina, cada um de vocês também é. Também, é o amor se estendendo, e compartilhando numa expansão infindável e infinita de harmonia alegre e criativa. Quando despertar, ficará maravilhado com a maravilha que é o seu lar, que é a realidade, e ficará surpreso por ter adormecido. Deus é amor, eternamente criando e estendendo a si mesmo, através de vocês. A realidade é única, essa é a natureza de todos. Esqueceram que, enquanto estiveram envoltos em seus mantos de realidade, mantos que possibilitaram fingir para si mesmo que estavam sozinhos, perdidos, e abandonados no mundo da forma, onde muitas vezes, muitas pessoas pensam que suas próprias vidas estão sob ameaça quase constante de destruição, e que o que estão vivenciando seja irreal. Mas é claro que suas sobrevivências nunca estão em perigo, não existe perigo, porque são eternamente um com a fonte. No entanto, enquanto estão se envolvendo com a vida como humanos na forma, essa é uma verdade muito difícil de aceitar, pois podem ver perigo, dor e sofrimento em tantos lugares, enquanto olham em volta, e ouvem o que a família, amigos e a mídia continua chamando suas atenções. A incerteza e a ansiedade que a acompanha são experiências comuns da vida na forma, porque seus egos geralmente estão focados no medo. É por isso que passar tempo diariamente em seus sagrados santuários interiores é essencial para sua paz e bem-estar. Fazer isso traz às suas consciências sua conexão inquebrável com a fonte, onde o campo de energia do amor e da paz é onipresente e abrangente. Ficar um tempo tranquilamente lá renova e revitaliza. É algo como ligar o computador à rede elétrica para recarregar a bateria, se não fizer isso regularmente, a bateria acaba, e você pode perder algum trabalho que ainda não salvou. Todo mundo precisa ser recarregado, pelo menos, uma vez por dia, e pode se conectar mais positivamente ao campo do amor, entrando, e convidando-o a abraçá-los, reenergizá-los e capacitá-los novamente. Quando fazem isso, sentirão o fluxo de energia, se sentirão renovados e revitalizados, e quaisquer ansiedades ou preocupações que os perturbem terão sua intensidade bastante reduzida. Esta recarga de suas baterias os ajuda muito a viverem amorosamente suas vidas humanas diárias, e facilitam seus desejos e intenções de se abrirem como vias ou canais, através dos quais a abundância divina, que é o amor, pode fluir livre e facilmente, para ajudar em seus grandes despertares. Cada um de vocês é um mestre artesão absolutamente indispensável, ajudando a trazer o processo de despertar da humanidade a sua fruição mais magnífica, então honre sua intuição, seu conhecimento interior, e seja você mesmo, destemido, e verdadeiro, enquanto vive sua vida diária. Não pode ter ideia da enormidade de sua influência sobre os outros que estão buscando despertar, quando se expressa com alegria, para todos com quem interage, de forma plena ou minimamente, durante sua vida diária. Verdadeiramente, são parceiros essenciais e indispensáveis trabalhando juntos na unidade, que é Deus, para despertar a todos, e somado ao fato que seu despertar é a vontade divina de Deus, o resultado é totalmente garantido. Seu amoroso irmão, Jesus. Amém. 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 Obrigado.